Salve rapaziada, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube rapaziada Estamos aqui na cidade RP do Paulinho o Loco Jogando pela primeira vez na cidade RP do Paulinho o Loco Depois do hype, tá ligado rapaziada Reiniciou a cidade, então tudo que a gente tinha A gente perde, começa do zero Uma nova jornada, uma nova história E os caras já tá de botão hein mano Ó, cidade teve várias mudanças Eu acho que a favela aqui não era assim, mudou ó Se liga, agora vem até aqui As casinhas da favela chegam até aqui Opa, tem duas favelas agora, olha só Pelo jeito agora são duas favelas, eu achei rapaziada Uma pra cá e outra pra lá Hum, mais lugares para nós furtarmos veículo né Ó, vamos ver mais Ó, tem mais outra favela aqui cara Agora são três favelas em um único lugar, que doideira Tudo bem né Aqui é o Motoclube que a gente já conhece como padrão Vamos dar um rolê na cidade aqui Um pouquinho mais pra cima, não gera frutos E o golzinho quadrado é 50 pau hein rapaziada O golzinho quadrado aqui é show Ó, acabou de liberar a cidade Estamos com 582 pessoas É gente hein, é gente O hospital é onde? Cadê? Ó, mudou o hospital hein Caraca, o hospital é lá no Cafundé do Judo agora O hospital é longe hein Que isso O hospital não é mais aqui tá É isso Era aqui, não é mais Vamos ver onde é o hospital agora Deixa eu ver Aqui ó Vamos lá, vida qualquer Cara, esse mapa tá meio Doido É Provavelmente as facções não vão estar liberadas ainda né rapaziada Mas os empregos legais Provavelmente vai tá liberado aí pros povos fazerem Ó, já tem um carro capotado aqui Jocura hein Bora Ó, a praça mudou hein Dá de subir o carro aqui Ah, dá de subir o carro não Mas a praça deu uma mudada ó Dá de bater aqui será? Não, dá de bater nos outros carros não Puts, só no carro que tá parado Tá né Ó, parece que tá leve até, sabe Parece que não tá pesado não Ó, o hospital é aqui Tem uma favela perto do hospital rapaziada Se liga Ó, favela aqui Hospitalzinho É Ainda não tem trabalhadores como mecânico e médico Que nem eu falei pra vocês Cidade liberou agora né Então Tem uma favela aqui ó Ô louco, essa favela aqui é doida hein Ó o quebra-mola grande aqui Que isso cara Ih, tem uma barricada aqui hein Ninguém sobe mais ali Vão descer Ó, já tem uns caras com mochilinha ali doido Rapaziada Ai, nossa Bati Ó, outra favela aqui Caraca, agora tá cheio de favela irmão Vou entrando hein Quero saber não rapaziada Vou entrar mesmo Então nada a perder não Vou mostrar a favela pra vocês Ó Tá pampa hein Tá pampa Isso aqui é grande até Olha só Que isso hein Aqui é o final dela Ah, não tem mais saída Vou avortar Bora em outra Rapaz, esse carro ele desliza na hora que passa o quebra-bola Que doideira, parece que passa um sabão Ai, bati Caciu Opa Como é que eu sou barbeiro não É que essas ruinhas muito pequenas hein Ai, bati no Armas os caras não devem ter Armas os caras não tem Compa, é fã Ó, outra favela aqui Essa aqui é a tradicional né A gente já conhece E aí rapaziada Bora dar um rolê aí Quem é esses caras que tá aqui na frente velho Quem que é esses caras Quem é tu aí Quem que é aqui Quem que é aqui Poxa, a cidade acabou de começar Os caras chegando sem forgato Ó os caras, irmão Acabou de começar a cidade Os caras já tá Já tá querendo apavorar Olha as ideias, meu irmão Tá, bora em outra Isso daqui é tradicional Ali na frente tem uma bola A gente já conhece Ó Essa aqui É Normalzinha Que todo mundo conhece Tem uns carros aqui Falou de recrutamento Os caras tá atrapalhando a passagem ali Vou lá de baixo aqui ó É aqui ó Eita nóis Essa aqui É nova hein Tá, e aí Deixa eu ver Não é possível que é tudo uma favela só Cara Não faz sentido Isso aqui poderia dividir em várias pessoas Cada um toma conta de uma rua E sei lá, tá ligado Não sei Não sei como que é Tô só andando E agora pros outros lados Eu não sei de onde tem favela agora E é isso, cara Cidade reiniciou, né Ó os caras Tudo trabalhando aqui Se liga Olha a bagunça que fica Cara tudo saindo Cara trabalho Olha só Que delegacia Deixa eu ver Tá lá no Cafundé do Judas É rapaziada Agora é só esperar uns dias Pra poder ir melhorando a city, né Como ela liberou agora Precisa de um tempo Pra ir se estruturando, né Aí eu só tô vindo mostrar pra vocês Como está ficando a cidade, mano Opa Quase bati no cara ali, mano Como que tá ficando Não, como que ficou, né Depois do hype Do hype Praticamente, rapaziada O que tem pra mim fazer aqui agora É Trabalhar Trabalho legais, né Mas Não tô nem um pouquinho Com vontade de fazer, cara Vou ter um Cristo Redentor ali, mano Niga Ficou legal Por causa do brazuca Kiko Ó Botaram Paulinho louco ali, ó De propaganda, né Óbvio Legal Sistema de propaganda ali Rapaziada Como esse vídeo Eu só vim pra mostrar pra vocês Vou finalizar esse vídeo por aqui Porque só tô passando pra vocês A novidade do hype, né Então Apenas uma novidade Vou pedir pra vocês Deixarem seu like Se inscrever no canal E Tem coisa Muita coisa nova, rapaziada Pra vocês Entrar na cidade E dar uma olhada, né Aí vamos ver se a gente Faz os serviços legais aí Pra mostrar pra vocês Como que foi só um trabalho legal Aqui na cidade Fechou? É nóis, rapaziada Tamo junto Valeu Fui Tchau 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 Tchau